E no eletromecânico, pessoal, que nós vamos testar aqui também, que eu trouxe, que eu recomendo demais, o pessoal perguntou lá no Instagram, qual que é o melhor relé para começar? Cara, o relé eletromecânico, ele é muito bom de começar a aprender, por quê? Ele é físico, pessoal, ele é tocável, ele é visual, você vê as coisas acontecendo. Você entende que para um relé desse aqui, eu aumentar um diálogo de tempo, ou diminuir um diálogo de tempo, eu estou só afastando a distância do braço que vai subindo na hora de dar o trip, do contato, só isso que eu estou fazendo. Então você vê a coisa acontecendo, fica mais fácil você assimilar uns conceitos que às vezes tornam-se mais complexos, na verdade é a mesma coisa, só que foi para o mundo digital, para o mundo discreto, né, de entender. Então o eletromecânico, pô, é uma puta ferramenta de aprendizado, eu considero, tá? Então, no caso do eletromecânico nosso aqui, a traseira dele é esse daqui, pessoal. Lá no manual dele, ele traz que o A0 e o A é onde que eu injeto a corrente, ele tem duas saídas de trip, que eu posso pegar. Eu peguei o K3 e o K4 aqui. Então basicamente foi, injetei corrente no A0 e no A, lembrando que relés eletromecânicos é um por fase, tá? Esse aqui é o 51A, ó, com certeza ele era aplicado na fase A. Então tem um relé para a fase eletromecânica desse, um camarada desse para a fase A, o outro para a fase B, o outro para a fase C, e o outro para o neutro, se tiver a proteção de neutro, naquele alimentador, naquele circuito, tá? E aí, eu pego o sinal de trip dele aqui, mando no timer, e a fonte dá o start no timer. O relé dá o stop no timer. Então a fonte inicia com a injeção de corrente, o relé manda o trip e dá o stop. E aí, eu pego o sinal de trip e dá o stop no timer.